Uma galinha teve dois filhos, um obeso e outro anorético. Qual é que vocês acham que mama mais? Mais o quê? Qual é que achas que mama mais, obeso ou anorético? Obeso? Ou anorético? Obeso? É obeso? Sim. Porquê? Obeso. Porquê? Porque tem que comer mais. Tem que mamar mais. Já. Galinha mama, não come. Tu já bebesse leite de galinha? Não é, pio. Porquê? Porque não curto. Ah, sério? O magro. É o magro. Magro. Magro mama mais que o gordo. Então porquê que o outro está gordo? Então pronto, é o gordo. E é guloso, eu acho. É. Anorético. O que é que se meteu a teoria? Não, está gato, bai. Está gato. Está a sair da galinha para gato? Estamos a falar de galinha? Está gato, não sei. As galinhas têm filhos? Por isso que só há uma galinha no mundo. Não mamam. Não mamam, mas têm filhos. Também não têm filhos, mas também não mamam. As galinhas têm o quê? Pintinhos. Os pintinhos são o quê da galinha? Pintinhos. Filhos. Sobrinhos. Sei lá. O magro? Mais leite. O gordo? À partida, é? Pois, o gordo ingeriu mais leite da mãe. Sim. Concorda comigo? Sim. O gordo? O magro. O gordo. O que é que diz o magro? O que é que diz o magro? Chamaste o gajo de quê? Burro. Porquê? Porque isso está errado. E o gordo é que está bem? Já. Vocês já viram galinhas? Já. A galinha tem mama? Não. Então, o obeso, o magro. Porquê? O magro é que fuma mais. O magro é que fuma mais. Qual é que mama mais? Mama. Mamar o quê? Na mama. Mama só. Ah, galinha não tem mama, já. A resposta é o quê? Obeso. Há visto galinha com mama?